Cada movimento por aqui é sinônimo de superação e inclusão. Há também por parte dos alunos da APAE com fresa muita dedicação ao executar as orientações passadas pelo professor. As aulas de Jiu Jitsu acontecem duas vezes por semana aqui no CT Bentos. Os treinos fazem bem para o corpo e também para a mente. Graças ao seu esforço, o Anderson Ribeiro já recebeu o seu primeiro kimono. Para ele, as aulas da modalidade têm trazido resultados positivos. Não sabe a diferença que isso está fazendo para os nossos meninos, que isso está fazendo para nós. Vocês podem ver que está fazendo tanta diferença, a gente está tanto se dedicando, que eles já estão tendo fruto. Já estamos vendo o fruto do que nós estamos fazendo. E só agradecer pelo que está acontecendo. É o que eu falo, mexer com pessoas normais é complicado. Com crianças especiais é mais ainda, mas quando a gente se dedica, a gente se dedica de verdade e está aí. Dedicado às aulas, o Gustavo Souza se sente grato pela atenção que os instrutores têm para com os alunos. Eu só tenho a agradecer ao João Vitor, ao Cristiano, pela oportunidade que ele tem com nós, a paciência, né? Porque se for outra pessoa, eu já tinha falado, não, eu desisto de vocês. Mas o Cristiano e o João Vitor, eu só tenho a agradecer pelo que eles estão feitos com nós. E agradecer à Mãe Maria Carla e à Silvana, pelo carinho que tem pela gente, né? Para o professor João Vitor, os treinos de jiu-jitsu com os alunos da PAI, além de desafiante, é uma oportunidade de aprendizado. Quando a gente iniciou a aula para o pessoal da PAI, para mim, particularmente, foi uma experiência bem nova. Porque, assim, não só eles aprendem, como ao decorrer desse tempo eu tenho aprendido muito, tá? Por serem pessoas que, às vezes, não têm tanta chance, tá? E, assim, a arte marcial, ela salva vidas. Eu sou um exemplo disso. E eu tenho muito orgulho de hoje trabalhar com essa galerinha aí, que, assim, muito animada. Com eles não tem tempo ruim. A gente consegue interagir com eles de uma forma muito boa, que dá para eles agradar eles durante as aulas. Eles gostam. A gente também gosta de dar aula para eles. Eu venho aprendendo muito. Porque, assim, querendo ou não, eles têm suas limitações. Porém, se tem uma coisa que eu aprendi com eles, é que até nas limitações não existe tempo ruim. Porque, assim, eu olho para cada um, tristeza não existe, entendeu? E, às vezes, a gente que não tem nada, não tem nenhum tipo de deficiência, se reclama da vida. E eles acham ruim, é uma oportunidade boa para eles. Eles vêm evoluindo cada vez, a cada aula. Você vem notando evolução em cada um, claro. Todos dentro da sua limitação. Uns evoluem mais rápido, outros mais devagar. Porém, a evolução é notória. De quando eles começaram para agora. Os instrutores do CT procuraram, no início do projeto, se preparar para ministrar aulas personalizadas e voltadas para os atendidos pela PAI. A gente foi atrás de estudar, ver como que funciona a mente de... Porque, assim, aqui a gente tem alunos autistas, tem alunos que têm deficiência física, entendeu? Então, assim, eu não posso chegar e passar para eles, um exemplo, uma atividade física que eu faço. Que uma pessoa, digamos, normal faz. Então, tudo na aula deles a gente tenta adaptar. Para que eles possam treinar, que eles possam vir a aprender o jiu-jitsu. Porque, assim, a arte marcial, eu acho que é isso também. É inclusão, sabe? Então, assim, é um desafio. E eu, particularmente, sempre gostei do desafio. Não fugir desse e nem dos próximos que virão. E a gente está aí firme e forte, treinando a cada dia com essa galerinha aí.